Oi, 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 pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui pela primeira vez no PKXD, pessoal. Tinha alguns inscritos me recomendando esse jogo, que ele, gente, ele é bem parecido com o Roblox. Então, gente, eu acabei de instalar ele aqui, então vai ser minha primeira vez jogando. Eu não sei nada sobre o jogo. Enfim, pessoal, bora lá. Eu vou clicar aqui em jogar e vamos ver como funciona aqui o PKXD. Bom, gente, pelo visto a gente tem que criar uma skin, né? Então eu vou começar a fazer a minha aqui, gente. Que rostinho será que eu uso? Será que é tudo de graça? Acho que esses todos são de graça. Eu quero fazer um bem fofinho, gente. Mas eu posso mudar depois, gente. Não vai ser tão oficial assim. Bom, de cabelo... Ah, temos alguns aqui que são pagos. Eu não sei se eu guardo dinheiro para a minha roupa, gente. Eu acho que... Deixa eu dar uma olhada na roupa. Não tem macacão, gente? Ah, não tem macacão, gente. Queria um macacão. Mas tudo bem, tudo bem. Bom, então, gente, eu acho que eu vou pegar uma saia e colocar com alguma blusa, né? Agora, que camisa, gente? Eu sou muito indecisa. Eu sou muito indecisa. Então, como não tem nenhuma camisa de panda... Ah, tem sim! Amei, gente. Amei. Tem uma camisa de panda. Já gostei do jogo. Deixa eu tentar fazer alguma coisa diferente. Deixa eu ver aqui qual que combinaria mais. Ah, eu já não tenho mais dinheiro para essas aqui, gente. Ok. Ah, gente, eu não sei qual saia que eu posso usar. Essa preta. Essa preta é bonitinha. Mas essa rosa também é bonitinha, gente. Essa amarelinha também é legal. Mas eu acho que eu vou ficar com a preta. Ou com a rosa. Não, vou ficar com a rosa, gente. De acessório. Ai, que tem acessórios bonitos, gente. Ai, meu Deus. É muito acessório. Mas não tem nada de panda, gente. Eu acho que eu vou colocar... Ai, amei esse. Ai, mas tem esse de cachorrinho. Parece um cachorrinho, gente. Bom, eu preciso de um cabelo antes, na verdade, né, gente? Acho que não posso ficar sem cabelo aqui. Eu vou pegar um cabelo. Ai, gente, o ruim é que eu sou meio pobre aqui, né? Pecar se vocês quiserem me dar uns cabelos aqui, uns dinheirinhos. Ai, esse é fofo, gente. Esse é fofo. Bom, antes de eu ver algum acessório, eu vou garantir já o meu sapatinho, gente. Acho que esse é de graça. Eu acho que eu vou botar esse rosa aqui para combinar já com a minha skin. Óculos eu não vou querer, então vamos ver aqui o que sobrou para a gente comprar de acessórios, gente. Tem esse coisa gigante. Tem esse tomate gigante. Tem esses fones também, gente, que eu achei super fofo. Ai, eu não posso pegar o unicórnio? Eu não posso, né, gente? Eu estou chateada um pouco aqui que eu estou meio pobre, mas tudo bem. Ai, mas esse colorido é legal, gente. Eu gostei, gente. Eu não sei se eu vou mudar de camisa, mas eu gostei dessa por causa que é um pandinha, né? O que é isso? São mochilas, gente? São mochilas, asas. Que legal. Tá, eu vou guardar o meu dinheirinho que vai que eu preciso comprar mais coisas aqui. Ok, gente. Comprar. Não, o seu nome é verdadeiro. Eu vou colocar o mesmo nick que eu coloco no Roblox, né? Então, deixa eu colocar aqui. Pronto. Esse nome... Ai, que triste. Pera. Já panda. Provavelmente já tem. Vixe, gente. Pera aí. Calma aí que eu estou com dificuldades aqui de pôr um nome. Deixa eu botar aí na taxa panda. Não consegue, né? Tá, eu acho que eu não vou botar o meu nome. Nat... Nat... Panda. Assim. Ixi, gente. Meu Deus. Calma. Vou tentar todas as opções, gente. Nat... Panda oficial. Underline. Underline não vai? Gente do céu. Panda. Calma. 2H... Não. 1H... 7... 6. Ixi, gente. Como eu não posso usar panda? Uma hora depois... Tá, Nasha. Não, Natasha Fanta. Fanta. Aí, foi, pessoal. Foi, foi, foi. Natasha Fanta é o meu nick com W no final, pessoal. E eu recebi já mais dinheiro. Misericord. Tem uma moto passando aqui, galera. Ai, gente. Que legal. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu estou? Ai, que bonitinho, gente. Esse lugar. Tá, se eu não me engano, então, aqui é tipo a minha casa, né? É a minha casa. Gente, eu não sei nada sobre o PK, gente. Eu ainda estou aprendendo aqui. E como eu falei, é a minha primeira vez entrando aqui. O que que é isso? O que temos aqui? Ah, tá. Aqui é pra mudar a skin. Aqui é pra meus amigos. Beleza. Novidades. Ah, aqui é alguns vídeos de youtubers. Tomara que eu apareça aí, hein? Gente, gostei. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Continuo jogando os brilhos. Tá, o que que é isso? Ah, gente. Aqui é pra eu salvar. Pera aí que eu vou salvar aqui, gente. Bom, pessoal. Terminei aqui. Então, vamos ver o que que tem mais aqui pra gente fazer. Deixa eu vir aqui. Aqui são animações. Uh, gente. Que legal. Vocês sabem que eu sou a doida das dancinhas aqui, gente. Ai, que fofo. Deixa eu ver o meu coração. Gostei, hein? Ó, Debbie. Amei. Aqui é pra pular. E aqui é pra conversar, gente. Hum, interessante. Agora, gente, eu tô me sentindo sozinha. Eu quero ver se eu acho pessoas. Será que não tem ninguém por aqui? Bom, eu fui transportada por algum lugar aqui. Eu não sei, gente. Eu só sei que tem uma praia. Que linda. Uma praia. É tipo uma piscina, né? Será que eu devo sentar, gente? Ai, que legal, gente. Que fofo. Eu tô amando esse jogo. Sério, gente. Eu achei muito legal. E pelo que eu já vi por aí, a gente parece que dá de ter pet, se eu não me engano. Bom, aqui tem uma lojinha cheia de coisas. É aqui, ó. Da de adotar robôs. Gente, tem muita coisa aqui, pessoal. Tem muita coisa aqui. Vocês que jogam mais tempo, comentem aí um pouco sobre o jogo que vocês vão me dar algumas dicas, pessoal. Pra quem aí já joga, daí me ensina aí que eu vou tá vendo. Bom, deixa eu ver o que que é isso aqui. Olá, traga-me essas frutas e darei uma recompensa. Entendi. Aqui a gente pode fazer algumas atividades pra ganhar dinheiro. Entendi. Olha, tem uma escola aqui, gente. Eu vou entrar. Vou entrar. Ai, que legal, gente. Que escola fofa. Pera, dá de guardar no armário as coisas? Ah, tá. Só dá de abrir e fechar. Gente, que legal. Que massa. Deixa eu sentar aqui. Olha, gente. Ai, amei. Amei, amei, amei. Deixa eu ver o que mais tem aqui na escola. O que é isso? Aqui provavelmente é a coordenação. E aqui é o... Onde come? A cantina. Gente, eu percebi que o jogo, ele tem, tipo... Ele é bem, sei lá, redondinho as coisas, gente. Não sei se separaram. É, tipo, tudo bem redondinho, sabe? Ai, ai, galera. Amei. E o que é esse robôzão gigante que eu tô curiosa aqui? Aquilo já era uma pessoa. Não sei. John, não sei. O que é isso? O que é isso, gente? O que é aquilo lá embaixo? Pera. Tá. Eu vou pular. Pode pular? Não pode pular. Eu não sei o que é aquilo, gente. Será que tem parkour nesse jogo? Nossa, se tiver parkour... Você é uma pessoa super feliz, hein? Ai, ai, que eu amo jogos de parkour. Tem uma pizzaria! Gente, amei. Meu Deus. Onde é que eu tô? O que é isso? Onde é que eu pego pizza? Peguei uma pizza, gente. Como é que comi? Comi. Nossa, não deu nem um segundo e eu comi já. Deixa eu voltar aqui. Pronto. E, gente... O que é isso? Uma baladinha? Uma baladinha pra gente dançar. Gostei, gente. Vou dançar aqui. Cadê as danças? Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se vocês deixaram muito like, eu vou trazer mais vídeos aqui de PK. Eu vou aprender a jogar mais. Que, olha, gente, é a minha primeira vez jogando. Então, olha, eu sou bem novato aqui nesse jogo. Mas, pelo pouco que eu vi aqui hoje, ele é super legal, super divertido. Recomendo vocês baixarem. Eu não sei se eu vou poder adicionar vocês aqui quando... Quando coisar, né? Quando vocês me dar o pedido. Porque, olha, o limite é 50. Então, é bem menos que o Roblox ainda. E, como eu sempre falo, gente, eu não posso adicionar por conta desse limite. Que vocês são muito mais que isso. Mas, gente, sério, amei o PK de parar de dançar aqui. Olha esse povo ali, tudo correndo, gente. Olha, tem um bichinho. Depois eu quero ver onde é que eu acho esses bichinhos. Acho que é aqui, ó. É, deve ser. Mas é isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho